Música Que é hoje que saiu a nossa primeira vitória, clã? Calma aí, tio, coloca 2.0 aqui Tamo aqui com o Caveira Júnior Mano Yuri Martins Daí, ó Mano John Black e Mano Minho 360 Em busca da primeira vitória, hein? Joguei dois CFs com a rapaziada Outro dia Vamos tentar ganhar agora aí, vamos ver Agora vai Será que os caras não inicia aí, pô? Bora aí Só tem dois no Discord, aí ferrou, mano Dá pronta aí, rapaziada Então GG, mano Vai um Medicão pra nós aí, ó Pra ficar GG O Caveira vai de Medicão aí, eu tenho a minha top Dá pronta aí, meu Vamos lá E aí, galera, você acha que não vai conseguir ganhar essa daí? Claro 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 Trosamento tá como? Tá cavalo, né? É hoje Os últimos CFs que eu fui aqui, meu Deus É, mano, mas é, tio Dá aqui, mano Só pedir O cara aqui, tô Ô, louco, mano É, igual eu falei pra vocês, mano Clank, tem muita regra não, mano Tô jogando aqui só pra gravar Pra conhecer vocês mesmo Tô exigindo que ninguém jogue bem e tal Então Deixa o pau quebrar aí, véi Só não usar hack, né, véi Que o hack aí também já tá tirando, né? É foda, né, mano? Eu também tô passando TV de ninguém não, mano Tô só recrutando aí quem quiser aí Pra não dar aquela zoada Tem mil Tô sabendo que esse minho aí é mito, hein, véi Tô, véi Eu tava jogando hoje CF com esse minho aí, véi Do nada a minha energia aqui em casa caiu, mano Quem, quem que tá falando isso? Que eu não frago a volta de vocês ainda Caveira Ah, o Caveira Pô Aí, ó O John aí Aí, John Bora rodar a manivela aí, véi Tchurú, tchurú, tchurú Caramba, meu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nem pensei que vocês iam jogar CF aqui, mano Pensei que o Clank ia ser só pra Vocês jogam umas ranqueadas comigo Uns free for all que eu tava gravando Se o cara quer jogar CF, então bora jogar CF, mano Pô É, antena, antena, antena Nossa, tá aqui fumaça gold, mano O cara me chamava pra passar aqui toda hora, mano Vou falar pro cara aqui Nossa Tá aqui fumaça gold, mano Caramba, mano Susto da puta, é isso? Tem nega em cima Em cima tem Céu Tem no Céu Ah, pô Aí não é seu não, mano Céu lá na Destination Sei lá, mano Não foi errado Não, mas deu pra entender, mano Deixa eu passar aqui ao certinho Tá no trilho aqui Trilho? Lá em cima tem mais um Parece que não Tá costa, tá costa Precisa da cara penão que não a ganha, mano Só se esconde Pelão Eita Tá na antena Pera, deixa o cara Concentrar Vou falar pra você correr Que era GG, mano Valeu, valeu Fala aí, fala aí, cabelo essas armas crô não valem nesse... no 2.0 não né? não ah tá vale crô não nem gold prepare a bomba tô com fumaça errada vamos lá na 2 ou na 1 falei errado oi? bomba adquirida qual que cê tá? fala o nome mano ah tá no 3PC ali não tá azul mano meu deus tudo errado vira lá em cima lá pessoal tenta plantar o bomba aí pode ir? pode vai lá tô no cover em cima hein ó vou olhar a costa agora cê entrou aí derrubado aonde? aonde? bomba plantada o de cima já foi tô jogando... em cima? joguei o ronaldo aqui base dele tem mais trilha aqui lançando granada não é sniper base base? na rampa da base? ou em cima? é não na base dele tá lá carro vermelho beleza o outro tá na rampa e base carro vermelho e base pode ir lá vai lá o maluco aqui tá todo vangado velho carai como é que corre esse tiro mano? ó show de horrores valeu valeu não mata esse cara hein se não é fácil vai lá vai lá carai atou bom bom vamos lá dois beleza ai vion os cara falando que você quita CF aí toda hora mano ó fica esperto não não meteu o kick no cê mano tô zoando ah galera mas igual eu falei velho o clã aqui não é pra focar em CF e tal se vocês quiserem jogando mas não tem como eu eu aplicar a regra aqui tá ligado? porque eu entro aqui só pra gravar pra nós dar uma zoada e eu que tô nesse instante por que? só lá ah quando cê for que eu quero fazer esse vídeo aqui igual eu falei mano esse clã se quiser sair e depois pedir pra eu entrar de novo não tem problema não mano mas só se tiver vaga também né velho se você ficar você garante sua vaga só porque ele tá mas vamos lá falar porque ele tá reclamando a ele tá falando muito baixinho não tô conseguindo entender é tá no trilho tá no trilho não precisa da cara não pessoal o tempo é nosso esse pode ficar o médico camperando ai ó no cantinho GG hoje a gente foi 3 CF não perdeu pode logar discord galerinha vocês também ninguém loga discord em cima precisa tirar não espota ou não espota não pega o snipe caveira qualquer coisa isso fica fica mocado ai que é GG tá em cima também hein tá os dois em cima galerinha só marcar o pulo abate pra mim mira em cima Yuri pra mirar em cima mesmo o pulo deles costa areia boa areia GG boa boa direita boa easy boa foi boa que bela rodada bem sucedida bomba detonada vamo na 1 prepare a bomba mesmo esquema vou dar o cover pra vocês em cima lá ah não quero salve não tirando o saeta pô cês tão tretando hein rapaziada na boca eu tava jogando ruim snap é trilho ou fuzileiro aqui vamo fazer o vamo vamo azul vamo azul tenta me ressar aqui vamo azul vamo 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 ja acho que vau se fizer uma fumaça é melhor mano ai deva שהsoy vivo ads 投 o sem smoke arresta essa居 etc metes um res metes um res da cara ai shiny dar Aeg cual ma eu a vedere olha o cara na mano azul ai vã fudido vamo lá de novo vamo lá de novo faça o seguinte ruxa é trilho vai ronaldo, 6-4 fumaça la na frente e ruxa la aqui ronaldo 6-4 vai é para ruxar la galera, me escuta ai ah ja to andou acho que é o lugar é só aqui bombe, bombe to muito ruim hoje mano ai carai ta trilho oi tu ficou com as armas permanentes como assim essa pistolinha é que a conta é parceira né mano essa conta deve não ter clientes que colocaram eu esqueci pode não mano eu usava ela não é de evento mano eu acho que pode mano eu usava ela de boa não dava nada claro vai chorar pra pistola mas deixa pra la foda que eu não tenho certeza se ela vale ou não mano acho que vale sim mano oi joguei em mix tem reza aqui em cima aqui ó em cima do verde tem cara esse verde tira la nele pessoal da vida da vida ah mas eu não vou usar não só quando da confusão mano depois os cara vem postar negócio ai encher o saco da gente melhor evitar pega em cima la papelão papelão é isso se eu faço essa você pode é esse não viado trilho não é qual ta no trilho aqui porreço alright porreço no ronaldo Puxando Essa aí que não resolve Tem que ser raf... Putz, isso aí fodeu, velho Ah, pô Ai, errei, errei Desculpa, mano, tá no caminhão lá Isso aí, caralho Bora, animação, time Vou jogar no trigo, tenta pescar ali É, R8 Aquele revólver que todo mundo ganhou três em três dias Aí quem colocou o cash ganhou permanente Pode sim Ah, mas vou usar pra não dar confusão, mano Acho que é dois, galerinha É, não passou por aqui Casa acima Vou marcar a areia Dentro do bomb, fuzil Pé do cara Pé de titano, porra Sniper aí, miado Areia 50% de dano Pera aí, vamo ver Aí, errei a granada Se eu tiver acertado Vamo lá, galerinha Animação, animação Vamo lá, vamo lá Bora Pô, velho, eu tô jogando Meu PC tá dando uns lags Eu vou Mandar minha placa pra arrumar lá no jeitulho Vai mandar? Os caras é fera mesmo, mano Vamo mandar aqui Passou um, esqueci de avisar Ele é Itália Full hit, mano Tô com o HES Peguei o médico Já me ressa, já me ressa Pô, meteu o res Sniper tá lá na frente Só me curar aqui, mano Dá curva, caralho Dá um curva aí, galerinha Ruxa um nele lá Ó, caveiro, é o bicho, mano Tô indo Aí, ó, mete o res Contra o cara ruxa Já me ressa, velho Tá me ressa, velho Tá me ressa ligando Pô, ressa aí, pô, ressa Ressa pra lá, mano Problema não Pô, meteu o res aí Aí, ó Não, vai ter que ressa rápido, caralho Aí, meu irmão, ó Ó, não vai ganhar um round Se liga aí Plantando, plantando 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 bombeu Calma, mano Eu sou o pai Eu sou os trens Os trens andam, velho Que isso, né? Cachorro, porra Ô, viado Cê me deixou aqui sem vida, porra Ó, como é que... Subiu com o PNV Puts, aí, aí, fodeu Aí, o pai não vai conseguir, velho Que o pai tá sem fumaça, galerinha Aí, fodeu, velho Consegue Consegue, vocês acham que eu consigo? Uhum Vambora Tô, Itália, mano Confio em você Ó, tá aquele strafe na clay, ó Cês tem que manjar no strafe da clay Mas bugou, e aí, fodeu, clã Aí, dá, dá Se vocês confiem em mim, nós ganhamos um round, mano Com essas palavras aí Entendeu? Não dá até aquele strafezinho, né, velho O que vocês tá achando do jogo, Frieza? Vencemos a rodada Bomba desarmada É, muito boa, né? As equipes aí estão analisando aí e tal Vencemos os locais de instalação da bomba Vamo lá, vamo lá, time Início da rodada Uma primeira vitória, hoje sai Ó, não passou não, tá? Tá, dois É feito o bomba e dois Pega o caso abaixo Beleza Ô, louco Tem baixa médica Aranha É Não, morre lá Acho que tá quase Cima Cima Tem Mais um E aí, rapaziada Vocês confiam em mim? Confio Confio Não, não, não O cara falou que não Eu vou perder, ué Opa Tancou Tadinho Não Não tem essa Derrubou e morreu, cara Não, e se me desse um single cagado ali Como é que fica? Pra mim é assim Derrubou e morreu Ah, tem uns caras que cagam uns HS aí, mano Cês tá ligado, né? É pra não ver se é dois de novo, mano Passou, passou, passou Aí, era aí Ó Ó Essa aqui Ruxou, ruxou na esquerda Dá o cover, seus viados Eita Sai vivo, hein Ó Tô, tô do dói, mano Dá a meteorite aí Aí, ó Walshift Funciona aí, Walshift Completa Completa o tanque aí, galera Opa Pézinho Tancou lá no bomb, tá? Não caiu Pézinho de titânio do cara, velho Pode dar pé, pode dar pé Uh, quase acertei o single, mano Pozoleiro entrei ele Ah, ô, caramba Pode pegar a bomba Pega a bomba aí Cadê o enche? Confiar no cover Pode confiar no cover Ó Aqui é team play, hein, team Tá entrosado mesmo, hein Vamos lá, dois, agora Vou pegar a casa abaixo Início de abordar a bomba adquirida Vem ver aí, Martins Já tem alguém Assina aí, tá Mete a casa abaixo Errei o Kicksburg Mete o Heather aí, mano Não tem problema não Ele esquema Ele esquema Aê, ó Dá um pre-fire de cover ali O louco Tancou, mano Vem ver aí Ó Tem mais um, coça Tem mais um, tem mais um Tem mais um, tem mais um Uuuuuh Coça, 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 coça Vai plantar Eita Acho que ele vai passar buraco aí, pessoal Trilho 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 Vamos engolir ele, em geral Dá lá, 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 lá Vamos dar lá, lá, lá Tá na base Tem geral aí Equipe inimiga eliminada Missão transfrida Plante a bomba Seu cara é porque minha mãe tirou Fiquei com o cara do clã Dá fake, dá fake na 2 Ah, mano, se você sair pode sair, velho Viu não, relaxa Fiquei com o cara do clã Caiu, velho Fiquei com o cara do clã Caiu, velho Fiquei com o cara do clã Opa Equipe inimiga eliminada Rodada bem superfíta Ou não Fiquei com o cara do clã Fiquei com o cara do clã Ou não Fiquei com o cara do clã Ou não Início da rodada de clã O sol tem que dizer Tem que ganhar uns quilos aí, mano Ganada Comer mais Dentro do bombe Fuzil Errei o cara É aquela granada Comando Mas só tem mito na parada Aqui é a sua Mas como é que ele vai? Chamou no dobo Errei o sniper Errei Nossa, mano Cada pinada que to dando Azul Errei Verde Ai, ta doida a azul pra verde Trouxe Rodada bem sucedida Equipe inimiga Vai, agora todo mundo vai ficar postinho Vamos lá Vamos lá dar um de novo Início da rodada Bomba adquirida Calma, você precisa matar quanto? Seis? Calma aí Vamos trabalhar aqui que dá certo Pra organizar todo mundo Todo mundo fica positivo Pera aí Tancar os cara pra vocês Pera aí, pera aí Deixa eu tancar os cara pra vocês Pera aí Ó, eu vou tancar e vocês matem, mano Pode ser Pera aí Planta a bomba aí Deixa os cara desarmar então Pera aí Por que esse round aqui Não vai ficar positivo nesse round não Seis que quer matar é tomado O John ficou positivo Meninado Não deu pra eu ficar mais Ganhou Tá bom Tá bom aí Aí ó, missão concluída Oi Tu acha que eu jogo um pouco bem, mano? Quem tá falando? É eu, pô, cabeira Joga, mano, eu joguei um TDM contra o C, velho Jogou legger, gê, pô Tem potencial, tem potencial Tipo, tu Eu tava 4x3 em cima de tu, tu foi e virou ainda Pois é, eu gravei aquela partida Depois eu vou postar no canal Uhum Eu sou um maninho, só que isso andou Vocês é foda, galera Caralho, ganhei quase 10k de XP, mano Eu ia gravar essa agora, mas eu tô sem editor, mano